Dia 7 de novembro no Baturité, The Greatest Hits. Venha reviver os momentos mágicos que fizeram do Baturité um dos clubes mais conceituados do país. Na pista, os DJs Randerson e Juba tocam os hits que marcaram época no melhor da noite, em uma festa totalmente dedicada aos grandes sucessos que fizeram parte dos 30 anos de história do clube. Antecipados, Posto PHD, na Avenida do Estado, próximo a BR-101. Pre-Try Surf Shop, no Balneário Camboriú Itajaí Shopping. Elienai Portabilidade Team, no Camboriú Shopping e Atlântico Shopping. Informações e reservas, 9967-9193 e 9102-5155. Patrocínio, Effect Energy Drink. Dia 7 de novembro, The Greatest Hits, no Baturité. Dia 7 de novembro, no Baturité, The Greatest Hits. Venha reviver os momentos mágicos que fizeram do Baturité um dos clubes mais conceituados do país. Na pista, os DJs Randerson e Juba tocam os hits que marcaram época no melhor da noite, em uma festa totalmente dedicada aos grandes sucessos que fizeram parte dos 30 anos de história do clube. Antecipados, Posto PHD, na Avenida do Estado, próximo a BR-101. Pre-Try Surf Shop, no Balneário Camboriú Itajaí Shopping. Eliena e Portabilidade Team, no Camboriú Shopping e Atlântico Shopping. Informações e reservas, 9967-9193 e 9102-5155. Patrocínio, Effect Energy Drink. Dia 7 de novembro, The Greatest Hits, no Baturité. Dia 7 de novembro, The Greatest Hits, no Baturité.